É no Parque de Exposições Expo Lima que se realizam importantes eventos empresariais, culturais e desportivos de Ponte de Lima. Aqui acontece o conceituado Concurso Internacional de Saltos em Hipismo e a Feira do Cavalo, mas também a Festa do Vinho Verde e outras feiras temáticas gastronómicas como a Feira do Bacalhau de Cebolada e a Feira do Porco e Delícias do Sarrabulho. A Expo Lima é palco de inúmeros concertos e é também local de eleição para a Feira do Ambiente e Energias e ainda a Feira da Caça, Pesca e Lazer. Localizado à entrada do Centro Histórico e próximo das principais vias de acesso, este recinto multifuncional tem capacidade para acolher 20 mil pessoas. Dispõe de um vasto conjunto de acessibilidades, dois picadeiros, uma bancada em relva com 5 mil lugares sentados e iluminação artificial. A Expo Lima tem ainda um espaço fechado com vista panorâmica, utilizado habitualmente como restaurante e onde se realizam colóquios e seminários. Conta também com uma área de exposição coberta com 60 módulos e 37 bangalôs ecológicos. Dada a sua polivalência, estão preparados para albergar expositores ou turistas. Quem fica alojado pode beneficiar da belíssima envolvente paisagística do parque.